Hora do terceiro tempo, é o brinquedo. E o Nizinho ainda continua dando banho no povo. Agora é o que? O brinquedo? Agora é a fila para receber a ceia. Ah, sim. A ceia do lanche. Ah, certo. A ceia do lanche do brinquedo. Ah, porque aquela hora só salada de fruta, agora é o lanche de verdade. Certo. É o lanche reforçado. Certo. Ah, sim. A mocinha do João Marra pegou. Bora. Eu peguei de Guaraná, vem. A gente vai botar mais refeira. É só com o ciente. É só com o ciente. É só com o ciente. Obrigado. 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 Filipe Maravilha Filipe Maravilha com a cabeça do Roland Filipe Maravilha Esse aqui foi o que descobriu O segredo do goleiro Esse aqui foi o que descobriu O segredo do goleiro É no canto, não no meio Não é boa de bola E vem aí O estadual sub-11 Vem aí, tá perto Pode, já pode Já pode jogar sub-11 Música Música Se ele é criança e nós? Nós somos de colo Música 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 Ai, 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 imagina os outros Música Tem mais alguém? Fيم, ai, 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 ai E aí 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 Agora é a entrega dos brinquedos E aí E aí 40 graus Eu acho que os 45 E aí E aí Como diz aquele jogador que jogou copinha daqui do Piauí a gente tá só bagaço E aí 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 Só o garotinho aí Agora é maior Agora é maior sim Agora é maior João Marcelo João Marcelo É A Hanna 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto